Meus irmãos, a paz do Senhor, queremos convidá-los para mais um evento que a cidade de Osasco, juntamente com todo o povo evangélico, estará realizando no próximo dia 14 de julho, quando todos sairemos da Praça do Samba no quilômetro 18, marchando e declarando que Jesus Cristo é o Senhor desta cidade. Nós queremos especialmente incentivar os nossos pastores, dirigentes, para que comuniquem, avisem a toda a congregação e também aos líderes de jovens e adolescentes, que façam essa divulgação e incentivam os nossos jovens a estarem marchando conosco. Com toda a certeza, as autoridades da cidade, os nossos pastores, nossos líderes, estarão conosco marchando e cremos que Deus trará para todos nós grandes bênçãos para o povo de Deus nesta cidade. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.